Eu acho que o cara da ambulância ele tá meio tímido, né galera, pra pegar aqui o corredor de ônibus, que é o trânsito que tá aqui e o cara não pega o corredor de ônibus, cara, cê é louco, como a diferença que faz, né galera, um corredor de ônibus, a gente aqui praticamente passa direto ao cara de moto aqui, ó, se molhando todo, se ele não tiver capa de chuva ali, cara, então já viu, né, cê é louco, nessas horas é bom demais andar de ônibus, né galera, cê é louco, nessas horas não, todo, qualquer momento é bom andar de ônibus, né, É isso aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um gameplay maroto aqui no canal Matrix, bom galera, estamos iniciando aqui mais um gameplay pra vocês de Proton Bull Simulator, bom galera, olha só o pé d'água que está caindo aqui galera, hoje nós vamos estar trabalhando debaixo de uma forte chuva que tá acontecendo aqui, como vocês podem ver galera, já iniciei Dentro do busão, né cara, que eu não vou me molhar, vamos fechar aqui a porta do busão pra não tá molhando aqui dentro do ônibus aqui, fechou? Vamos acender aqui a luz galera, pra mim poder tá mostrando pra vocês, esse aqui é um PBC galera, nossa, essa chuvinha pra tá viajando dentro do busão é top, né Estamos aqui com a nossa amiga Claudete, ela não fala muito galera, então eu não vou filmar muito ela, mas se ela achar ruim, ela vai abrir a porta do busão aqui, viu Ela já tá morrendo de frio, mas olha só a roupa dela galera, nesse frio que tá acontecendo aqui ó, ela vai chiar, então é melhor deixar quieto, não vamos me mexer com a cobra né galera, que cê já viu Galera, aí sim galera, se vocês curtem o vídeo de Proton Bus, galera, eu conto com o apoio de vocês em deixar aquele dedão no like, beleza? Solta a voadora aí galera, só não vai quebrar que eu não vou pagar o monitor, hein? Tranquilo? Então solta o dedão no like, tamo junto Todas quarta-feira galera, vai ter vídeo pra vocês de Proton Bus Simuleta aqui no nosso canal, beleza? Se caso você não for inscrito ainda, eu faço o convite pra tá se inscrevendo aí, ative o sininho de notificação e tamo junto galera A linha de hoje galera, vai ser a linha 4520, vamos tá saindo aqui da Jardim das Rosas, se eu não me engano, indo pro terminal Shazer, fechou? Deixa eu dar uma conferida aqui, é, Shazer, Shazer né, Shazer né, Shazer, falar em Shazer né, já quero deixar um grande abraço pro meu amigo Shazer Aí Shazer Gaming, salve, salve Shazer, tamo junto, é nóis, vamo que vamo Vamo tá passando pelo Shopping, quem quiser aí se divertir aí, passar pelo Shopping, então pega essa linha aqui 4520 que a gente vai tá passando pelo Shopping, fechou? Não é essa primeira aqui, vamo aqui, acho que é o segundo ponto né galera, deixa eu ver É o segundo ponto, é aquele outro ali ó Parar no ponto errado aqui, né, já vai levar a multa aí, tá ligado? O ponto tá lotado galera, olha só Só lembrando que a gente vai tá abrindo lá direito, mas a gente vai tá pegando o corredor de ônibus galera E aí, tudo jóia cara, de boa? Cadê o guarda-chuva galera? Vamos senhora, entra aí minha filha Galera, o tempo aqui fechou mesmo cara, pé d'água caiu daquele jeito E aí, tudo jóia meu amigo? Então é isso aí galera, mais ou menos a planilha que eu tô pra soltar vídeo pra vocês aqui Então é dia de quarta-feira Proton Bull Simulator E dia de sexta-feira também vai ter vídeo de Proton Bull Simulator Então galera, vocês que apoiam essa série aqui de Proton Bull Quer dizer, a gente não se transformou em uma série ainda Mas a gente pode estar se transformando em uma série em breve aqui no canal Então já deixe sua sugestão aqui de um nome de uma série pro Proton Bull E o que a gente pode estar fazendo nessa série aí, fechou? Deixe sua sugestão aqui, tamo junto É isso aí né, já vai saindo pegando aí um trânsito Mas ainda bem que a gente já vai estar pegando um corredor de ônibus ali Então não tem problema nenhum Galera, enquanto isso eu quero fazer um convite pra vocês aí Tá conhecendo a nossa página galera, lá na Stringcraft, beleza? Segue nós lá galera, que sempre eu faço live lá pra vocês Tranquilo? É a mesma plataforma galera, é baseada aqui no Youtube também Quando a gente inicia uma live lá Vocês é notificada Se caso você estiver seguindo nós, tá? Então é totalmente gratuito galera, você tá seguindo Você fazendo lá um cadastro E utilizando o nosso código Que é o FF77254 Você confirma seu e-mail Você vai estar ganhando 25 moedas Na hora que você fazer o seu cadastro galera Então corre lá, faz seu cadastro Coloca o nosso código Você tá ganhando 25 moedas Você tá utilizando o seu streaming favorito Beleza? O link está aqui na descrição do vídeo Tanto você pode estar baixando no seu Android E tanto você pode estar assistindo pelo seu navegador aí do Youtube Fechou? Navegador do Youtube quer dizer Seu navegador aliás né Navegador do Youtube Pô Matrix, é sacanagem Beleza galera? Pelo seu navegador aí Fechou? Nosso ônibus aqui não ficou tão lotado né Mas tá tudo tranquilo Fechou? 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 Vamos lá. 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 É bom demais andar de ônibus, né, galera? Você é louco. Essas horas não. Qualquer momento é bom andar de ônibus, né? Vamos lá. 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 Bora, doidão. Vamos xingar eles para depois eles não assistirem o nosso vídeo e falar que nós estamos xingando, né? Olha, é bastante ônibus, hein, cara? Olha só um atrás do outro, meu. Vai apavorar outro, rapaz. Vamos voltar para a nossa mão aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Eita, galera. Eu acho que era pra ter virado aqui à direita, velho. Eita, agora já foi, galera. Era pra ter virado à direita ali, meu. Galera, eu vou ter que ir até lá na frente, cara, e voltar de novo. Eu acho que vai ser o jeito, né? Vamos tentar fazer uma volta aqui. Eu acho que... Acho não, galera. É a primeira vez que eu tô trabalhando nessa linha aqui, então já erramos o caminho. Mas a gente vai tentar corrigir rapidinho aqui esse trajeto, né, cara? Vamos pular cerca aqui, ó. Já era, velho. Vamos virar aqui à direita? Calma, meu filho. Calma, calma, galera. Sem pânico. Sem pânico, porque vai dar tudo certo. O terminal já tá logo aqui ao lado. Vai dar tudo certo. Galera, nós vamos ter que ir até lá na frente e fazer a volta. Eita, poxa! Olha o busão, a velocidade que ele passou, cara. Bicho, é piruleta mesmo, hein, tio? Vamos até lá na frente e fazer a volta e a gente volta pelo mesmo trajeto aqui. É isso aí, galera. Já tá tudo certo. Já fizemos a volta com o nosso busão ali. Agora a gente tá na rota correta, galera. Já estamos aqui passando praticamente pelo penúltimo ponto, eu acho, galera. Eu não sei. Mas eu acho que deve ter uns dois pontos pela frente. Ou é esse aqui é o último? Não sei. Segura que vai descer. Até mais aí. Opa! Falou, até mais. Abraço. Desculpa aí qualquer coisa. Erramos o caminho. E aí, motor, Ufa, galera Agora sim, está dando tudo certo Até que a gente não demorou tanto A previsão era de 25 a 30 minutos Nós chegamos em 25 minutos Então está tudo certo, galera Então, galera, eu espero que vocês curtiram mais um vídeo Se vocês curtiram, não esquece de deixar aquele likezinho maroto Compartilhe esse vídeo com seus amigos, galera E caso você não for inscrito ainda Se inscreve aí, ative o sininho de notificação Para você não estar perdendo nenhum outro vídeo aqui do nosso canal E segue-nos lá na rede social Tem o nosso Instagram, nosso Twitter Nossa página oficial do nosso canal Ambos os links aqui na descrição do vídeo E se caso você for um fã do nosso canal Mande um e-mail para nós Como do Felipe1069.gmail.com Me fala lá Uma mensagem, qualquer coisa Só para eu poder estar mandando o link do grupo do WhatsApp Para vocês poderem estar trocando uma ideia lá no grupo Do canal Matrix, fechou? Então, um grande abraço para vocês Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Tamo junto, é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau